Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, no Entrando em Forma com a Moa, eu quero falar um pouquinho pra você sobre um produto que eu tô usando e que eu recebi muitos pedidos pra eu falar especificamente sobre ele. Esse aqui é o Diet Way. Bem linda a caixinha. Esse aqui é sabor morango, mas aí também tem sabor chocolate. E também eu comprei sabor baunilha, tá? E tem também sabor banana, tem mamão e sabor floco, se eu não me engano. Eu queria comprar esses sabores pra ir trocando, não enjoar, fazer o mesmo todo dia, só que não tinha aqui perto da minha casa. Por que eu optei de tomar o shake? Gente, o meu metabolismo é muito acelerado. Como eu malho todos os dias, então ele já fica mais acelerado. E eu tenho muita fome. Então, o que estava acontecendo? Antes de eu ir pro treino, eu comia comida mesmo, porque eu tenho vontade de comer comida o dia inteiro. O tipo de fome que eu sinto não é de comer besteirinha, é comer comida mesmo. Então, eu estava comendo comida antes do treino e chegava assim, tipo no meio, por fim do treino, eu estava com muita fome. E aí eu chegava em casa, além do ovo cozido e tal, o meu whey, eu tinha que comer comida novamente. Então, sabe? Não dá certo, fica meio contraditório. Eu preciso me conter. Daí o que eu fiz? Eu optei, então, pelo shake. Antes do treino, uma hora antes mais ou menos, eu tomo o shake. E aí eu treino tranquilo e tal. Às vezes, claro, eu sinto fome. Muita fome, porque eu sinto, enfim, o meu organismo ainda está processando tudo que eu estou fazendo, essas mudanças todas. E aí depois do treino, eu como meu ovinho cozido e tomo também o whey. Ele não é simplesmente só para perda de peso. Ele é também um suplemento, tá? Comprei, tá, gente? Todos isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu comprei. Não ganhei nada de marca nenhuma. É porque essa marca, ela tem muito suplemento, sabe? Para quem quer malhar, para quem corre, para quem pratica algum exercício, para quem dança. Enfim, é uma linha bastante grande de suplementação. Então, mais por isso que eu optei por esse shake aqui. E daí aqui diz assim, que agora ele tem muito mais colágeno, é fonte de fibras, 12 vitaminas, 11 minerais, rende 14 porções. Então, aqui, desse ladinho aqui, tem uma tabela bem legal. Nessa parte de baixo, mostra todas as vitaminas que vêm. E nessa parte aqui de cima, mostra o valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras totais, de se tu for fazer com leite ou se tu for preparar com água. Porque o modo de preparo é 3 colheres de sopa em 300 ml de leite desnatado. Mas quem optar, dependendo da dieta que faz, pode fazer com água também. Claro, vai ter ali uma redução de caloria, vai ter uma redução de gordura total, vai ter um aumento da proteína. Porque, um exemplo, né? Tem 11 gramas de proteína se eu for tomar com leite. Porém, aumenta para 14 gramas se for preparar com água. Mas lembrando que o shake, ele substitui a refeição parcial e até duas refeições ao dia. Então, jamais, jamais troque todas as refeições por um copo de shake. Não faça isso. Mesmo se tu trocar uma refeição, o aconselhável, né? É a refeição da noite, pelo shake, não fique somente no shake. Come uma coisinha ali pelo meio da tarde, depois come mais uma outra fruta, toma um shake lá à noite, a hora que tu sempre iria jantar. Isso é muito importante frisar, porque, às vezes, gente, a pessoa, quando ela quer reduzir peso, ela fica, assim, tão pilhada, sabe? Em reduzir mesmo o peso, que ela se joga em alguma coisa que, para ela, não vai fazer bem. Então, assim, o mesmo produto que, para uma pessoa, faz bem, para outra pessoa, pode não fazer. A gente sabe que é assim, tá? Eu não fui no médico, para o médico me receitar o shake ou qualquer outra coisa que eu estou fazendo. A alimentação que eu tenho hoje em dia, eu montei por mim mesma, testando coisas que, para mim, dá certo ou não, tá? Porque, se eu for pela minha vontade, eu vou comer o dia inteiro. Eu tenho muita fome. A academia, assim, está me deixando com muita fome mesmo. E não é bem assim. Não é só porque eu vou na academia que eu tenho que comer o dia inteiro. Eu estou consumindo ele só à noite mesmo, antes do treino. Eu consumo ele mais ou menos uma hora antes de treinar. Mas eu vou mudar o horário de consumo dele, porque eu vou mudar o meu horário do treino. Então, eu vou tentar colocar ele ali num horário que fique, sabe? Que fique legal assim, que eu não fique com fome, eu consigo treinar. Bacana. Mas aí eu venho e conto para vocês. O que eu queria mesmo era só dividir um pouquinho desse shake com vocês e dizer que eu estou gostando bastante, que foi um produto baratinho. Eu paguei em torno de 13 a 14 reais. É um produto bastante completo no sentido de vitaminas e minerais e tem colágeno, né? Que nunca é demais. Então, gente, por hora era isso. Eu vou trazer um vídeo para vocês com toda a minha alimentação. Tem mais produtos para mostrar para vocês. Ah, falando em produtos, eu lembrei que, para quem é diabético, tome cuidado em consumir esse produto porque ele tem glicose, tá? Então, assim, o açúcar que eu consumo durante o dia, ele só é do shake em um copo, só, mais nada. Até o meu café, eu optei por um outro açúcar que é para diabético mesmo, não é adoçante, porque eu não gosto de adoçante. Mas eu vou mostrar para vocês no vídeo de alimentação, né? E mostrar algumas coisinhas que eu estou fazendo também. Tá bom, gente? Eu espero muito que você tenha curtido o vídeo, que eu tenha ajudado alguém que queira começar a consumir, né, esse tipo de produto. E não é só o Diet Whey. Tem outros shakes por aí. E também, assim, ó, tem aquele shake que é mais só para secar mesmo, para emagrecer mesmo. Esse aqui leva um pouco de suplemento. O importante mesmo é emagrecer com saúde. Essa é a coisa mais importante que tem. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.